Estamos aqui com o Rick Monstro, ele que enfrenta Alberto Uda pelo cinturão dos 93kg nessa 13ª edição do Unitrix Champion Fight, preparado para a luta. A gente nasce preparado, na verdade, né? O que eu falei, MMA, apesar de ser um evento, uma luta individual, a gente vem de preparações com a nossa equipe, muito forte. Eu acho que tem a ser um espetáculo, né? Não costumo dizer que eu vou ganhar, porque eu acho que é 50x50, os dois lutadores acreditam que estejam preparados, eu acredito que o Uda está muito preparado também, então eu acredito que vai ser um espetáculo para vocês, isso é o mais importante. Você já conhece o seu adversário? Conheço pouco, porque na verdade teve uma mudança, né? O treinamento estava vindo tudo para o Martins, ele acabou se machucando, aí o Uda acabou entrando no lugar dele. Mas luta é luta, independente do estilo, o importante é estar lá dentro, estar preparado para tudo, a gente se prepara para qualquer tipo de adversário, tanto um cara bom em pé, um cara bom no chão, porque eu acho que assim, estamos preparados para essa luta. Adriano Assis, para a TV Diarinho.